Aí é bem, aí é bem, aí é bem. Pá, não sei como é que a GNR não parou esta... Sente-se o calor dentro do carro. Jesus. Calorosas saudações e os incêndios estão a devastar Portugal, nomeadamente no distrito de Aveiro. Como é óbvio nestes assuntos mais sensíveis, não começamos com a introdução humorística para pedir like. Podem pôr, obviamente, e subscrever essas coisas todas, mas não há introdução jucosa por motivos, como deve imaginar, óbvios. Ora, o que é que se passa? Portugal, não diga inteiro, mas uma grande porção do país está em alerta vermelho e partes específicas, nomeadamente no distrito de Aveiro, estão a combater incêndios de alta dimensão, particularmente em Albergaria Velha. Vamos ver as imagens reais captadas por muitas pessoas que estão a passar nas autostradas circundantes à região. Vamos ver também peças de reportagem sobre os incêndios em si e consequências políticas que isto poderá eventualmente ter. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Boa tarde. O fogo segue descontrolado no distrito de Aveiro. Há já casas destruídas pelas chamas em Albergaria Velha, onde o incêndio que tinha começado no concelho vizinho de Severo do Voga acabou por chegar ao centro da cidade. As últimas horas foram de grande aflição, também ao livre das meias. Os fogos levaram ao corte de três autostradas e de estradas nacionais e às escolas encerradas. Foi já ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Tenho água! Tenho água! São casas de primeira habitação que moradores e bombeiros tentam salvar dos incêndios da Albergaria Velha. Um bombeiro morreu este domingo durante o combate às chamas, vítima de doença súbita. Tinha 60 anos e foi assistido no local por uma equipa do INEM. Só uma nota, em primeiro lugar, as minhas, os meus pésamos à bombeira em questão e à família, mas o que mais me preocupa é que isto continua a ser recorrente. Ou seja, em 2017 nós tivemos a circunstância de Pedrógão Grande, desde 2017 até 2023, ou seja, o ano passado, tivemos alguns anos em que determinadas partes do país sinceramente não estiveram nada bem no sentido de segurança em termos de incêndios. Recordo-me particularmente do Algarve, em 2022, que várias zonas do Algarve arderam por completo. Recordo-me também de algumas zonas do centro do país que o ano passado passaram bastante mal com os incêndios em questão. Portanto, é assim, voltamos à velha questão. Independentemente de quem esteja a manusear a administração pública em Portugal, per se o governo, há problemas estruturais que têm que ser combatidos. Não sei, eu não vou fazer acusações sobre aquilo que aconteceu ou não para provocar estes incêndios, mas a realidade é que uma boa parcela destes incêndios são colocados como forma de fogo posto. E enquanto não existirem consequências efetivamente pesadas para aqueles que cometem fogo posto, então a situação não mudará tão rápido como seria desejável para a segurança das populações, nomeadamente quem vive em zonas propícias a acontecer incêndios. Ao início da manhã, a população lamentava a falta de bombeiros para combater as chamas. Se vê aqui bombeiros milhões, a senhora não está a ver. E agora naquela rua também, se vê aqui um bombeiro. Esta manhã ficou pior, ficou pior. Isto está muito mal, eu nunca vi tal coisa. Ali para cima, naquela rua, anda tudo a ver. A senhora tem a sua casa aqui? Tenho a minha casa ali, aquela. E está lá a minha filha com as duas filhinhas, já que lá dentro. Estava-me a dizer há pouco que não quer sair. Não, não sai da minha casa, não, eu não saio. Aquela senhora, não manda-se, vê um bombeiro aqui. E as pessoas vão se tentando manter junto das suas casas, até para também conseguirem extinguir algum foco que possa surgir ali nas redondezas. Já estão a casa aqui a arder, aqui. E estão a ajudar lá dentro. Estão a ajudar, mas não consigo. Não há bombeiros. Não há bombeiros, zero, zero. Não há nenhum bombeiro. Está lá uma desgraça, está aí um cenário muito complicado. Isto é surreal. Agora vimos a peça de reportagem, vamos ver as imagens reais. Eu vou só deixá-las correr. Mas é altamente preocupante que numa circunstância destas que eu diria que se calhar é mesmo o pior incêndio deste verão, não é? Na altura mais propícia do ano, no pior incêndio do ano, no pior local em termos de quantidade de fogo que existe no país, não há bombeiros. E pelo que aquele senhor disse, não havia nenhum. Não há? E, portanto, a situação complica-se. Complica-se não só em termos daquilo que é a mão leve ou a demasiada benevolência para que em determinada instância possa eventualmente, não estou a dizer que foi este, mas talvez em vários casos, cometer fogo posto. E, ao mesmo tempo, pela falta de qualidade de gestão e de oferta de recursos humanos que a administração pública deveria ter, nomeadamente nestas circunstâncias. É que, reparem, há coisas que são inesperadas. Ou seja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, é uma hipérbole, mas acho que dá para perceber. Uma pandemia, nós não estamos à espera que caja uma pandemia todos os anos, não é? Mas, como aconteceu há 4 anos, ou há 5. Mas os incêndios é uma coisa que, entre o mês de maio e setembro, há todos os anos em Portugal. Todos os anos. Todos os anos, literalmente. Ou seja, a mim pasma-me como é que a administração central, as instituições responsáveis, não conseguem combater isto de forma mais acérrima e com mais qualidade, lamento. É que, depois, gera-se um sentimento na população que parece que é incompetência apropositada. Desculpem dizer-vos isto, mas é a realidade. Porque é todos os anos exatamente a mesma coisa. E este ano, bem pior do que os anos passados. Vamos ver. Espero que não. Espero que não seja pior, não é? Espero que seja menos mau, não é? Porque isto já é mau, mas espero que seja menos mau do que nos outros anos. Mas, pelo andar da carruagem, isto vai chegar a níveis... Enfim, eu vou colocar aqui as imagens a correr, que assim é mais fácil para vermos. Depois já vamos ver o resto da peça de reportagem. Que horror! Ai, que medo! Ok, meu Deus, meu Deus, meu Deus, socorro! Olha aqui, meu Deus! Olha essa casa ardente! Ai, ai, amor! Casa ardente aqui dentro, a albergaria. Agora, ao vivo! Agora, ao vivo! Oito e qualquer coisa da manhã. Vamos ir para casa, porque a nossa casa também está a pegar fogo. Estava lá 25, foi não? Está bem, bem. É só o ponto de visão, está bem? Atenção que, só um pronório, antes de continuarmos a ver o resto, isto foi só alguns vídeos que eu reuni. Não sei se, entretanto, há mais, mas isto, pelo menos, até ao início da tarde, era o que existia e, como devem imaginar, já é particularmente grave. Pessoal, isto está um inferno. É assim, eu não sei como é que eles deixaram o pessoal entrar aqui e eu estou muito assustado. Olha, olha, eu não sei, está de noite e estamos a passar o meio do incêndio. Como é que a polícia, deixam-nos entrar aqui e, opá, estão muito assustados, mesmo muito. Isto está um inferno autêntico. Deus queira que o consente consiga passar o incêndio. Pá, e esses cintas vão-me a travar? Não andem com a Fá à frente, Fá, não sei como é que a GNR não parou esta. Sente-se o colo dentro do carro, Jesus. Pai, Fá, está no meio do incêndio, pá. Já estou a ver ali, sítios sem fogo, fogo. Já passei. Epá, isto é, já vamos ver o resto da reportagem, mas isto era só. Tivemos aqui a reportagem mais numa questão humana de proximidade às pessoas que estão a combater o incêndio a nível local, mas estas pessoas que estão na autostrada a passar e que estavam aqui e que, enfim, captaram as imagens, é de uma perigosidade. Pá, não sei se têm noção. Eu nunca estive numa situação daquelas, mas honestamente nunca quero estar e acho que ninguém desejava estar. Portanto, enfim. E depois há uma coisa que o condutor aqui, o último, diz que é como é que não cortaram a estrada mais cedo. Agora, na reportagem, já estava a dar que a autostrada do Norte, há um, estava cortada entre Coimbra e Gaia, ok, certo, mas porquê é que não se agiu mais cedo? Voltamos à mesma questão da alocação de recursos, da boa gestão pública. Voltamos. É um problema estrutural do país, independentemente de quem manda. É uma coisa... É preciso uma reformulação radical, mas radical mesmo. Em São Vicente da Branca, nem a chegada dos meios aéreos, que se fazia ouvir ao longe, acalmou a população. Devido ao estado em que as coisas estão, penso que será muito difícil eles conseguirem atuar. Se, entretanto, as condições se melhorarem um bocadinho, porque é muito fumo e é perigoso também para eles. Esperemos que realmente, dentro em pouco, eles consigam fazer alguma coisa porque era muito importante para ajudar a população. O fogo chegou também ao centro social, onde os funcionários tiveram de apagar as chamas. Os pais foram chamados para levar os filhos de volta para casa. As estradas são todas cortadas, não há estradas alternativas para se poder circular e as pessoas estão também com dificuldade em chegar aqui ao centro para vir buscar as crianças, mas as crianças já estão junto das suas famílias, uma grande parte delas. Só temos uma que ainda está no centro, mas está tudo controlado. Já repararam no sentido de comunidade que está a permitir que as pessoas sobrevivam e que consigam combater isto. E por isso é que eu tantas vezes bato, entre aspas, na questão das pessoas não estarem dependentes do Estado, porque o Estado falha imensas vezes quando nós já estamos à espera de ter uma dependência no próprio Estado. Estão a ver? E atenção, eu aqui, obviamente, não estou a culpar os profissionais que estarão ali ou que irão estar. A culpa não é deles, a culpa é que faz a gestão dos recursos e da alocação dos mesmos, nomeadamente na questão de capital humano, ou seja, nos trabalhadores e, entre aspas, não, mas mesmo nos heróis que estão ali a combater o incêndio. Portanto, a culpa é de quem não faz a boa gestão disso mesmo. E, portanto, sem esse sentido de comunidade, que deveria estar muito mais incutido hoje em dia em Portugal, genericamente falando, e não está, é que está a permitir isto. Ou seja, o combate a tragédias como estas. Portanto, é uma nota um pouco mais, enfim, distante do acontecimento, mas o porquê do excesso da dependência no Estado ser uma coisa nefasta. E o exemplo disso é nestas circunstâncias onde, supostamente, deveriam intervir e é completamente insuficiente. O fogo obrigou ao encerramento de escolas e ao corte de estradas. A intensidade do fumo transformou o dia em noite. Junto à Nacional Lume, várias casas foram afetadas pelas chamas que queimavam terreno dos dois lados da estrada. O fogo está, de facto, muito perto? Está, muito perto. Está ali mesmo, atrás destas casas. Nunca pensei que isto pudesse acontecer. Muito mal e sem pouquinhas ajudas, porque é muita coisa. Eu percebo completamente, é muita coisa. O meu sogro mora aqui, a minha casa está no sobreiro, também está tudo a arder, mas não conseguimos passar, viemos para aqui. Foi tentar tirá-lo também agora? Sim, tem lá mais. Tem lá mais dois, mas um não se deixa apanhar, pô. A situação está a ser muito, está muito difícil. De que maneira, de que maneira, coitados. O Governo já pediu o envio de mães aéreos para Portugal, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Eu vim dar-me ajuda. Não há mais palavras. Fogo, é triste. Mas é mesmo triste. Entretanto, nesta questão da ajuda europeia, creio que Portugal agora já recebeu reforços a nível hospitalar, médico e de combate aos incêndios provenientes da França, da Grécia, de Itália e de Espanha, se eu não estou em erro. Portanto, um agradecimento a esses países. Mas enfim, é o que se está a passar neste momento em Albergaria Avelha, em Aveiro. Creio que a situação é pior aí, mas estão mais incêndios ativos no resto do país, mas a situação está mesmo pior aqui. Digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130, não, 50 mil, e partirem nas vossas redes sociais, já sabem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.